Vamos observar aqui os números da Renova Energia em recuperação judicial referentes a 31 de 3 de 2024, um T24. Começando aqui pela base anual, do um T23 para um T24, a receita caiu 35,5% de R$ 66.000 para R$ 42.587, redução de R$ 23.477, saiu de um resultado bruto positivo, um lucro bruto para um prejuízo bruto, variação de R$ 24.350, prejuízo operacional aumentou 398,7%, resultado antes dos tributos sobre o lucro, um prejuízo aqui aumentou 40,7% e o prejuízo do período aumentou 39,3% de R$ 44.439 para R$ 61.916, um aumento de R$ 17.477, A margem bruta passou de 14,23% para menos 35,11%, uma piora aí de 49,33 pontos percentuais ou variação negativa aí, né? A margem operacional piorou 62,22 pontos percentuais e a margem líquida aqui, menos 78,12 pontos percentuais de menos 67,27% para menos 145,39%. Então estamos vendo aí uma situação bem desafiadora, hein? Aqui na base sequencial trimestral do 4T23 para um T24, a receita caiu 15,8% de R$ 50.584 para R$ 42.587, resultado bruto, saiu de um lucro bruto para um prejuízo bruto, resultado operacional aqui também, saiu de um lucro operacional para um prejuízo operacional, apesar aí, né, de um lucro operacional maior do que a receita, então não veio da receita, né? Resultado antes dos tributos sobre o lucro aqui também, de um número positivo para um prejuízo, e o prejuízo do período aqui, R$ 125.856, também aí, né, maior do que a receita, então não veio da receita. Virou um prejuízo aqui de menos 61,916. E as margens aqui, bem complicadas, hein? Vamos ver aqui alguns números, TRE resumida, do 1T23 para 1T24, a receita caiu 35,5% e os custos aumentaram 1,5%. Prejuízo bruto aqui, 1T24 menos R$ 14.951 contra um lucro bruto aqui, no 1T23, R$ 9.399, variação de menos R$ 24.350. Adicionando aqui as despesas, receitas operacionais, saldo negativo de despesas, reduziram 0,1%, fechou com prejuízo operacional de menos R$ 6.102 para menos R$ 30.430. Um aumento de menos R$ 24.328. Estou passando aqui um pouco mais rápido, né, porque os números aqui explicam tudo, né? A situação não está legal, hein? Receita aí caiu, então não tem muito o que observar aqui com tantas variações negativas, hein? Prejuízo operacional aqui aumentando, resultado financeiro líquido, despesas financeiras reduziram 14,5% ou R$ 5.733, porém ainda assim bem negativo, né? Está com prejuízo operacional, aí você joga aqui despesas financeiras, está fechando com resultado antes dos tributos sobre o lucro, 40,7% maior aí de aumento no prejuízo antes dos tributos, de menos R$ 45.649 para menos R$ 64.244, um aumento de menos R$ 18.595. Adicionando Imposto de Renda e Contribuição Social, fechou o T23 com prejuízo de menos R$ 44.439 para menos R$ 61.916, um aumento de 39,3% ou menos R$ 17.477. Bem complicada a situação, hein? Vamos ver alguns indicadores aqui, ó. Prejuízo por ação no 1T24, 25 centavos, receita últimos 12 meses R$ 204.361, com prejuízo últimos 12 meses de menos R$ 26.715, margem negativa aqui menos 13,1%. Prejuízo por ação últimos 12 meses R$ 11. Valor da ação utilizado para os cálculos R$ 1,04, R$ 1.004 e pele negativa aqui menos 9,71 em função dos prejuízos, hein? PSR 1,27 com base aí nos prejuízos e com base na situação bem desafiadora. Eu acho que é um PSR um pouquinho elevado aí, hein? PVP 0,3. Estamos pagando aqui, ó, R$ 1,04 por uma ação que vale R$ 3,49, de acordo com o valor patrimonial por ação. Um desconto de 70,2%. Então PVP aqui, abaixo de 1, indica desconto. Desconto em função aí da situação complicada da empresa, né? Então não é porque está com desconto que de repente é interessante. Temos que ver o contexto geral aí, hein? Prejuízo por ação aqui últimos 12 meses com o patrimônio líquido de R$ 871,104. Estamos com retorno negativo aqui, menos 3,1%. Retorno sobre o patrimônio líquido em função aqui do prejuízo, hein? Patrimônio líquido 4T23 para 1T24. Variação negativa de R$ 61,916. Capital social realizado 4T23 para 1T24, bem como o número de ações aqui não teve alteração. Valor de mercado R$ 259,463 com dividendos 0%. Últimos 12 meses e possui um prejuizão aqui, um prejuizão acumulado. Menos 3,257 mil. Então, para conseguir cobrir esse prejuízo aí, tem que melhorar, né? Lucro operacional, tem que dar um lucro operacional e tem que dar lucro, hein? Então, muitos desafios para a empresa, hein? Observando aqui, uma dívida líquida de R$ 1,083 mil com resultado operacional. Últimos 12 meses de R$ 176 mil está em 6,2 vezes aqui. Dívida líquida pelo resultado operacional. Então, a dívida líquida está bem maior aí, hein? Em relação ao resultado operacional aqui, últimos 12 meses. E pelo patrimônio líquido está em 124,4%, sendo uma dívida líquida novamente aqui de R$ 1,083 mil com patrimônio líquido de R$ 871,104. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. R$ 1,003 aqui. Começa o 2024 valendo R$ 1,33 mil com base da cotação R$ 1,04 mil. Uma queda de R$ 0,29 ou menos R$ 21,8%. Um ano antes valiam R$ 1,57 mil. Uma queda de R$ 0,53 ou menos R$ 33,8%. Em 2023, as ações caíram R$ 36,4%. R$ 1,004 aqui utilizada para os cálculos. Começa o 2024 valendo R$ 1,39 mil. Com base da cotação R$ 1,04, uma queda de R$ 0,35 ou menos R$ 25,2%. Um ano antes valiam R$ 1,58, uma queda de R$ 34,2%. E em 2023, caíram R$ 34,2%. Observando aqui, Units R$ 1,11 começaram o ano valendo R$ 4,08. Com base da cotação R$ 3,10, uma queda de R$ 24%. Um ano antes valiam R$ 4,76, uma queda de R$ 34,9%. E elas caíram R$ 36,3% em 2023. Vamos ver o gráfico aqui. 2024, aqui no comecinho dia 2 de janeiro. Deu uma subida aqui no começo do ano. E aí voltou a corrigir, né? E está aqui agora R$ 1,04. Mínimas aqui, R$ 1,00. Vamos ver alguns outros números aqui então. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 18,5% de R$ 66,000 para R$ 53,861. Prejuízo aqui de R$ 44,439 para R$ 42,732. Redução de 3,8%. E a receita, R$ 18,5%. Aqui no 3T23, a receita subiu 6,4% para R$ 57,329. E o prejuízo aumentou 12% para R$ 47,923. E aqui no 4T23, a receita caiu 11,8% para R$ 50,584. E o lucro aqui de R$ 125,856, obviamente aí, né? Não veio da receita, hein? Então sempre olhe na receita aí, né? Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.